Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, estamos mais uma vez aqui, ó Pai, adentrando a Tua santa e bendita presença. Pai, olha para cada um de nós. Nós acreditamos que o Senhor está a olhar, a nos enxergar e a nos observar, porque grande é o Senhor para maravilhas proporcionar em nossa vida, em nosso caminhar. E nós estamos aqui, Senhor, nessa fé, nessa perspectiva, nessa esperança, nessa confiança de que o Senhor está a ouvir o nosso clamor, atender as nossas súplicas e ouvir as nossas orações. Pai, nós acreditamos e temos a confiança e a esperança em Ti, ó Pai. Em Ti estará a nossa esperança, em Ti estará a nossa confiança, nosso foco permanece no Senhor. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais, ó Pai, do que venhamos a pedir, do que venhamos a pensar, pois a Tua Palavra nos dá esta certeza, esta garantia e nós podemos confiar na Tua Palavra que é fiel e verdadeira. Está lá em Efésios, Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que em nós o pede. Nós estamos aqui, ó Pai, pedindo, rogando, suplicando e clamando o Teu agir, o Teu poder, a Tua manifestação, a Tua mão forte, ó Pai, em nossa direção. Deus amado, quantas vidas estão nessa madrugada a clamar a Ti, ó Pai, com esperança, confiança em Ti, ó Pai, desesperada. Algumas delas, sim, que se estão buscando na madrugada, Pai, algumas é porque o negócio está difícil, está complicado, está estreitando, ó Pai, a situação e ela não vê mais possibilidades. Ó Pai amado, e ela estar aqui diante de Ti, ó Pai. Ou quem sabe, algumas não procuraram ninguém, outras procuraram, mas ambas estão aqui, ó Pai, buscando em Ti e tendo esperança em Ti que o Senhor pode mudar a situação, o Senhor pode reverter o quadro que ela estará vivenciar. Eu não sei qual é a situação que ela está passando. Eu não conheço, ó Pai, e não me compete saber. O importante é o Senhor saber e é o que ela estará colocado diante do Senhor, o que ela estará passar. Nós estamos aqui unidos em oração, clamando e buscando com o mesmo propósito a Tua presença, a Tua manifestação e o Teu poder, a Tua mão forte em nossa direção para mudar essa situação que nós desejamos que o Senhor venha mudar, Pai, não está sendo fácil do jeito que estamos vivendo, ó Pai. Senhor amado, não admitimos mais essa situação precária que estamos passando, Deus. E nós clamamos a Ti com toda a confiança, com toda a esperança, com toda a convicção na Tua ação, no Teu agir, no Teu amor, na Tua misericórdia em nossas vidas. Não estamos exigindo nada porque não compete a nós exigir nada de Ti. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Ti? Nada. Tudo Tu já tem nos dado, tudo Tu tem nos dado a vida, a esperança, a salvação que foi conquistada lá na cruz do Calvário, quando o Senhor veio aqui, Jesus, a esta baixa terra. sofreu as mais diversas humilhações, torturas, foi humilhado, difamado, caluniado, injuriado. Foram tantas acusações, mas o Senhor permaneceu de pé por amor às nossas vidas, por amor e compaixão por cada um de nós, ó Pai. Então, quem somos nós para querer exigir alguma coisa de Ti? De maneira alguma, nós não estamos exigindo, nós estamos pedindo, suplicando, clamando por causa da Tua misericórdia. Porque, Senhor, nós somos falhos, mas a gente erra, a gente peca todo dia, somos pecadores ingratos para Contigo muitas vezes, não paramos para agradecer, e aí queremos pedir, mas mesmo assim o Senhor não joga na nossa cara, não. O Senhor tem misericórdia em nós e o Senhor quer que venhamos a pedir. O Senhor quer que venhamos a estar na Tua presença, porque o Senhor ama que venhamos a estar na Tua presença. E nós deveríamos ter esse mesmo amor de estar na Tua presença. Mas, Senhor amado, Tu amas que nós venhamos a Te procurar. E nós estamos aqui Te procurando, clamando, rogando, pedindo o Teu agir, ó Deus, ó Pai. Algumas pessoas aqui, neste momento, estão a rogar por si mesmas ou a rogar por outra pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja um parente, seja um conhecido, eu não sei por quem ela estará a pedir, mas ela estará aqui, neste momento, a clamar, a rogar o Teu manifestar, o Teu agir, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, ó Pai, em prol de vidas, seja a vida dela, seja a vida de outra pessoa. Mas ela está com fé a Te buscar nessa madrugada. E a Tua palavra é bem clara, ela é bem explícita em relatar, lá em Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me procuram, me encontrarão. Então, Pai amado, nós estamos Te procurando nessa madrugada, Jesus. Poderíamos estar agora no conchego da nossa cama, da nossa rede, do sofá, do colchonete, seja lá onde for, mas estamos aqui diante de Ti, nesta oportunidade. Aclamar, ó Pai, sendo privados do sono para buscar a Tua presença. Por quê? Porque estamos precisando, Pai. Nessa madrugada, neste momento, Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, gente, de Ti, clamando, rogando, pedindo a Tua manifestação, Teu poder, a Tua graça e a Tua unção. Ó, Jesus de amor, Jesus de bondade, Jesus de benevolência. Pai, clamamos a Ti neste momento, Pai. Vem visitar cada vida neste momento, Pai. Visita cada pessoa, Pai, na sua angústia, na aflição que está atravessando, Pai. E muda a situação dela, muda a situação, ó Pai. Ó, vem com a Tua mão, vem com as Tuas mãos, ó Pai. E ergue, e levanta, e abençoa, e prospera, e faz maravilhas, faz milagres. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Como eu já estava falando anteriormente, muitos estão privando do seu sono, ó Pai, para estar aqui em oração, em clamor. Outros não estão na madrugada, mas verão ou ouvirão este áudio de oração, este vídeo de oração, em outro dia, em outro horário. Não importa, porque a oração não tem prazo de validade. Visita esta pessoa também. Os que estão a buscar, ó Pai, aqui neste momento, foram alcançados por este vídeo, ó Pai. Visita cada um nesta oportunidade. E venha agir em favor de cada um, em prol de cada vida, neste momento, ó Pai. Segundo a Tua bondade. Segundo o Teu favor, a Tua misericórdia, ó Pai, nós clamamos a Ti, nós cremos em Ti e acreditamos no poder do Teu agir, porque agindo o Senhor, nada, nada nem ninguém pode impedir. Está lá expresso na Tua palavra. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o Teu agir, ó Pai. Nada nem ninguém pode impedir a Tua manifestação. Como não lembrar de Faraó? Olha, Faraó se considerava um Deus. Deus com D minúsculo, porque Deus só existe o Senhor com D maiúsculo. Mas eles se consideravam Deus. Queria segurar o povo na terra do Egito, lá no chicote, na humilhação, na escravidão, na prisão. Mas o Senhor foi lá e arrancou o Teu povo de lá das mãos de Faraó, esfregando na cara de Faraó os Teus milagres, os Teus feitos, os Teus prodígios, a manifestação do Teu poder. E Faraó teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. Tu abriu o mar vermelho, ó Pai, diante do povo. E logo após o povo passar, os exércitos de Faraó foram engolidos pelas águas. Isso é poder, isso é misericórdia. Então, Senhor amado, assim como o Senhor fez lá atrás no passado, e o Faraó não conseguiu impedir, impedir, não existe problema, dificuldade, doença, adversidade que venha te confrontar. Não, tem que bater em retirada, tem que ser desfeita, tem que ser expulsa, extirpada, porque no Teu nome há poder, e no Teu nome há autoridade. E nós estamos aqui neste momento, é no Teu nome, Jesus. É no nome de Jesus a rogar. E nós declaramos pela fé a cura para esta pessoa, a libertação para esta vida, a transformação, a prosperidade, seja na área financeira, espiritual, emocional, psicológica, profissional, familiar, conjugal, matrimonial, patrimonial, seja qual for a situação, nós declaramos a bênção, a vitória, a misericórdia, e a graça sobre cada vida neste momento. Pai, nós clamamos a Ti, nós clamamos ao Senhor, com toda a fé, com toda a esperança, Pai, crendo na manifestação do Teu poder, declarando bênção, vitórias, conquistas, realizações, ânimo para esta pessoa, Pai, tira toda a angústia, toda a aflição, todo o medo, todo o pavor, e traz paz a esta vida. Paz a este coração, serenidade, tranquilidade, estamente na autoridade que há do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós rogamos e declaramos, vitória, 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 vitória e bênção, vitória e bênção, vitória e bênção, em nome de Jesus de Nazaré.